E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre facilidades, dificuldades, pontos positivos, pontos negativos ao apostar em categorias de base. Vocês sabem que no futebol brasileiro e em outras competições também nós temos aí diversos campeonatos em que as casas de apostas cobrem esses campeonatos disponibilizam odds para nós apostadores. São campeonatos que muita gente gosta de apostar mas muita gente tem dificuldades e eu vou estar falando aqui sobre alguns pontos positivos, pontos negativos que inclusive vocês podem pesar para avaliar se vale a pena apostar ou não, beleza? Então deixa o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa as notificações também porque sempre que eu publicar conteúdo aqui no canal você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, no início do ano tem sempre a Copinha, é uma competição bem intensa com vários jogos várias oportunidades de apostas que aparecem, não tem só a Copinha, tem os campeonatos estaduais sub-20 tem o Carioca, Paulista, Mineiro, tem o Brasileiro sub-20, no final do ano tem Copa do Nordeste tem também a Copa Ipiranga, então só aí você já tem uma lista extensa de campeonatos onde você pode estar apostando em categorias de base, né? E eu separei aqui alguns pontos importantes que vocês devem ficar atentos caso você queira apostar nessas competições, eu vou trazer primeiramente os pontos positivos quais são as facilidades, né? A primeira coisa é a questão do valor que é disponibilizado pelo mercado é muito mais EV você apostar num campeonato sub-20, num Brasileiro sub-20, por exemplo do que apostar numa Série A do Campeonato Brasileiro ou até numa Série B as odds que são disponibilizadas pelas casas de apostas são muitas vezes muito justas e nesses campeonatos menores as casas acabam errando um pouco mais por conta da falta de informação e até por isso elas também colocam os limites um pouco mais baixos é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso mas tem muito mais valor você apostar no Brasileiro sub-20 do que no Brasileiro Série A, por exemplo porque as casas de apostas acabam errando muito mais por conta dessa dificuldade de informações que as casas acabam tendo, beleza? e fazendo... é tão difícil você apostar em um campeonato que não está ali no... com tanta visibilidade, né? não são todas as pessoas que costumam assistir e apostar no Brasileiro sub-20 fazendo com que tenha poucas pessoas explorando esse mercado são poucos os apostadores profissionais e que entendem desse campeonato e que conseguem apostar e lucrar que apostam ali então a concorrência acaba sendo menor e se a concorrência é menor você acaba tendo mais valor no mercado e consegue aproveitar melhor essas oportunidades então esses são os dois principais pontos ali que eu deixo pra vocês terceiro ponto, né? um futebol um pouco mais corrido do que o futebol profissional a gente assiste ali uma série A, assiste uma série B é um futebol um pouco truncado, né? os técnicos eles jogam num estilo um pouco mais defensivo explorando muito mais os contra-ataques seus treinadores com medo de perder o cargo, né? e acabam segurando muito mais os resultados o futebol brasileiro é um campeonato um pouco mais under mas quando a gente vai pra essas competições menores cara, é muito mais uva é um futebol um pouco mais corrido é um futebol um pouco mais aberto são jogos que tem muito mais gols por exemplo, é natural você ver um jogo de um sub-20 saindo 3 gols com facilidade se a gente for olhar um jogo de série B, por exemplo é muito 0x0, é muito 1x0, é muito 2x0, é muito 1x1 e no sub-20 não é 3x0 com facilidade é um 3x2, é um 5x4, é um 5x0 então você consegue aproveitar melhor as oportunidades de gols e também consegue comemorar muito mais gols do que apostando em uma Série A do Campeonato Brasileiro beleza? e por último, que eu acredito que não é nem uma facilidade mas um ponto positivo é a questão de você conhecer os atletas da base conhecer os futuros craques brasileiros então, por exemplo, vocês viram aí recentemente o Vinícius Júnior quem acompanha as categorias de base do brasileiro sub-17, brasileiro sub-20 cara, já conheci o Vinícius Júnior faz tempo, o futebol dele, como ele joga, as habilidades que ele tem como ele fazia os gols e não é só o Vinícius Júnior o Gabriel Jesus, o Neymar, o Renier entre outros jogadores também hoje nós temos no futebol brasileiro o John Kennedy talvez muita gente vai ouvir falar futuramente lá no Fluminense, bicampeão pela categoria sub-17 são nomes, por exemplo, a pessoa que não acompanha vai conhecer daqui a pouco e quanto que nós, apostadores do sub-20 já conhecemos faz tempo então, são jogadores que acabam ali passando fazendo passagens pelas categorias de base da seleção brasileira como no próprio Fluminense tem o Luan Pérez que também é um jogador muito técnico um zagueiro muito técnico e veloz e é difícil ver essas características em um zagueiro que você pode já conhecer apostando no futebol sub-20 esses são os pontos positivos chegou o momento aqui de falar sobre os pontos negativos talvez muita gente se motivou a apostar no sub-20 muito por esses pontos negativos mas é importante também saber os pontos negativos as dificuldades que é ao apostar em uma categoria de base sub-20 a primeira delas é a dificuldade de encontrar informações eu já comentei isso com vocês é muito mais difícil você encontrar informações do sub-20 é diferente de uma série A do Campeonato Brasileiro onde você liga a televisão e tem informações o dia todo nos canais abertos e fechados sobre os times que jogam ali e na categoria de base acaba que essa informação mesmo que você procure em sites específicos que acabam cobrindo a competição nem sempre você vai acabar encontrando então essa procura por informação é um pouco mais complicada outro ponto os limites de apostas são baixos então trabalhar com grandes sindicatos trabalhar com serviço de PIX com grupo de consultoria onde você tem os seus clientes lá e você compartilha os seus apostas nessa categoria é um pouco complicado fazer com que a maioria das pessoas peguem as mesmas odds que você por conta disso e até por isso também que eu trabalho muito mais o live do que o pré-live porque os limites acabam aumentando um pouco mais e no live também a tendência é que as odds subam ao invés de descer então trabalhando com linhas positivas e até no mercado de gols acaba sendo um pouco mais fácil então é um pouco difícil e se o seu stake for grande se você for um grande apostador você infelizmente vai sentir dificuldades para poder colocar dinheiro aí no sub-20 mas se sua banca for pequena ou média é tranquilo, não tem problema nenhum e por último o ponto negativo e uma dificuldade que é apostar no sub-20 também é a questão da transmissão dos jogos tem transmissão sim é possível encontrar por exemplo os jogos do Flamengo sub-20 você encontra na TV Flamengo é uma cobertura gratuita que é feita pelo YouTube outros times também tem uma transmissão de forma gratuita nas suas redes sociais mas outros você vai encontrar ali no Maicujo eu vou até deixar na descrição o link desse site você pode assistir esses jogos menores série D, sub-20 de forma gratuita através da Maicujo e existe uma cobertura gratuita mas é importante lembrar que tem um certo delay tem um tempo um atraso na transmissão que para quem aposta ao vivo tem que se acostumar porque é a única forma de você assistir então você tem que se adaptar a esse delay aí para realizar as suas apostas ao vivo também beleza? esse é meu comparativo um pouco dos pontos positivos negativos as dificuldades e a facilidade de apostar no sub-20 se você tem algumas experiências aí deixa nos comentários também para agregar aí esse vídeo e trazer sua experiência para outras pessoas compartilha esse vídeo com seus amigos apostadores na descrição vai ter nos links aí das minhas redes sociais da One T-Bed que é uma casa que cobre o futebol de base que você pode realizar suas apostas por lá também com boas odds bons limites uma boa cobertura e é basicamente isso beleza? tamo junto obrigado por assistir esse vídeo até aqui e lembra-se de compartilhar com seus amigos apostadores onze T-Bed e aí Obrigado.